Olá, terceiro ano! Assim como as aulas de matemática, as aulas de língua portuguesa também terão duas aulas agora toda semana, ok? Então, vamos lá. Gente, prestem atenção. Essa é a aula de número 1, das páginas 108 até a 111. Dicionário e ordem alfabética. E aí, terceiro ano? Vocês sabem mexer no dicionário? Sim ou não? Sabe procurar no dicionário? Sim ou não? Eu vou ensinar como isso funciona. Vamos relembrar. Olha, tenho certeza que essa ordem alfabética vocês lembram, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certo? Facinho. Essa é a ordem alfabética. Como consultar o dicionário? Não se esqueçam que não é preciso somente usar o dicionário quando a Tia Crimida pede. Usem o dicionário também quando vocês tiverem alguma dúvida. Vamos assinar lá no texto as palavras que vocês não conhecem. Estão lendo um texto e essa palavra eu não conheço. Circulem. Certo? Começar a procurar no dicionário a primeira... Como a gente começa? Vamos lá no Tia Crimida Gosta. Aqui, apontador do laser. Começar a procurar no dicionário a primeira letra da palavra que queremos saber o significado. Então, assim, primeira, eu sei... Ah, eu vou querer saber sobre o que é estrela. Então, a primeira letra é E. Vocês vão lá na ordem, eu vou mexer A, B, C, D, E. Chegou na letra E, tem uma outra sequência. S. Então, já sabe que é E, S. Então, se tem alguma palavra com R anterior, então, vai passar um pouquinho, é a próxima. Estre, T. Então, ó, encontrar as três primeiras letras da palavra. Geralmente, quando você encontra as três primeiras, já é mais fácil identificar no dicionário. De modo a ajudar a descobrir a palavra que se procura. Então, prestem atenção. Esse é um dicionário que muitos de vocês têm, tá? A palavra presidente. Como é que eu vou procurar? P, R, E, S. Procurem. Vocês vão procurar na palavra presidente. Olhem só. Achei aqui. Se tivesse aqui, ó, diferente, vocês iriam encontrar a letrinha A. Continuando, gente. Então, olha aqui, ó. Presidenta. Presidente. Olha aqui, ó. Tudo igualzinho. Só que no final, a letra A vem primeiro, porque está no alfabeto. E depois aqui, ó, letra E. Certo? Olha aqui, gente. C ou Q. Também é um tema que está no livro de vocês. C ou Q. Por que que está C ou Q ou? Tia, menina. Não entendi. Claro que a palavra é com Q ou com U ou com C. A gente já sabe. Só que existe uma coisinha que eu não sei se vocês sabem. Quero que vocês prestem atenção nesse próximo vídeo. É com C ou é com Q? A letra C tem dois sons. O primeiro som é da garganta, que faz K. E o outro som é assim. Ssss. Quando a letra C encontra a letra A, a letra O e a letra U, ela forma sonzinhos. C com A, K. De cachorro, de cavalo e de carro. C com O, forma CO. De coruja, de coelho. CO. De coração. Mas a letra C também encontra a letrinha U, que forma CU. De cueca, de cupcake, de cuscuz. A letra C, querendo encontrar-se com o E e com o I, para fazer o Q e o Q, não conseguiu. Quando a letra C encontrou-se com o E, ela falou C de celular. E com o I, falou C de circo. A letra C, para conseguir fazer o sonzinho Q e Q, chamou a letra Q, que chamou a letra U. Então, quando a letra Q com a letra U encontrou o E, Q. Quando a letra Q com o U encontrou o I, Q. Vamos ler? Cá, co, cu. E embaixo, Q, Q. Queijo, brinquedo, querida, quebrado, quero, leque. São palavras que têm a sílaba Q. Quintal, biquíni, quina, quilo, quiabo e quibe. Nessas palavras, encontramos a sílaba Q. Se for preciso, veja novamente esse vídeo. Você vai ficar craque. Com certeza, tá? Já que a menina colocou o vídeo, que eu acho mais fácil colocar o vídeo na aula, é quem manda o vídeo pra vocês. Então, deixa eu sair daqui. Viram? Façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijos, até a próxima aula. Tchau, terceiro ano!